Eu vou fazer panqueca e banana com a veia. Agora eu vou amassar as bananas. Você vai amassar o bananá? Eu disse aqui. Eu vou te ver amassar. Tom. Eu coloco você. Tom. Acabou já. Amassar. Já foi? Já. Eu já coloco. Eu vou te ver. Agora vamos colocar a veia integral. Agora vamos colocar a veia. E agora vamos colocar a veia. E agora vamos fazer panqueca. Agora a canela é em pó. Não quer mais o fogo de aveia. Não quer mais. Não quer mais o fogo de aveia. 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 Não quer mais. Não quer mais. Não quer mais. Não quer mais o fogo de aveia. 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 Não quer mais o fogo de aveia.